Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu não me importo morrer aqui, morrer para ajudar a proteger as pessoas. Você não tem nada a esperar para! Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Entrada Game, trazendo mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje galera, trazendo mais um Gameplay de Evolve galera. Isso mesmo, um joguinho aí basicamente divertido e com pouco entendimento no caso galera. Não estou entendendo nada desse jogo galera. Estamos aqui com a Daisy novamente e bora lá, vamos ver o que vai acontecer galera. É o seguinte, o jogo ainda está na versão Alpha, ela não está em uma versão terminada ainda. E complicado galera, porque o load é muito demorado, algumas coisas precisam ser melhoradas no jogo. Isso é por isso que o pessoal da 2K e CryEngine, que foram o pessoal responsável pelo jogo, resolveram estar dando essa beta para a gente estar jogando. Não dando né, disponibilizando para a gente estar jogando. E a gente está aí testando. Bora lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos aqui, porque é o jogo mais na base do cooperativo galera, isso mesmo. E aqui aparece bicho do nada galera. Quando você está andando assim, de repente do nada aparece um bicho, te agarra e dá raiva galera. Porque se não tiver o pessoal no cooperativo para te ajudar, você acaba morrendo galera. Você acaba morrendo, não dá nem nega, não dá nem tempo. A Daisy, eu creio que é um NPC que ela acaba farejando aonde a fera vai nascer galera. Então temos que ficar indo atrás da Daisy. E ali, no canto direito da tela, onde é que vocês podem ver armamento e tal. Escolhemos os armamentos, granadas, tipos de armaduras e tal. Alguns attachments que são disponibilizados aí no começo do jogo. E já tem um bicho lá na frente galera. Já tem um bicho lá na frente. Eu não sei se é a fera já. Se for a fera, nós já vamos sentar o sarrafo nela já. Temos o pulo do... Aí é a fera galera. Só que eu preciso... Galera, só que é o seguinte. Infelizmente eu estou jogando com boots. Não estou jogando totalmente com... Consegui matar um bicho aqui, que no caso... Encontre seu coração para se aproximar. Cadê a fera velho? Tá aqui, eu acho que deve ser aqui onde é que está fazendo a contagem regressiva. Vamos ver. Caramba velho, não estou muito afim de cair ali não, porque não vai ficar bacana isso daqui. O jogo está bonito galera. Graficamente falando, está interessante galera. Mas olha só, tem carcaça de bicho aqui. Foi de onde a fera respawnou. Alguém foi pego? Não. Temos que ficar atentos galera. Porque normalmente... Sempre vamos encontrar algum bicho, alguma coisa aqui para estar... Lutando contra a gente. Então é meio complicado o jogo galera. Vamos ver aqui. Eu consigo mudar de perspectiva aqui. Eu consigo mudar para outra classe. Apertando para baixo galera. E apertando para cima eu volto no mesmo que eu estava. Aqui ó. Esse daqui ó. No caso era eu né. Se eu apertar para cima eu vou estar aqui em cima. Então temos dois boots e um player galera. Isso mesmo. Dois boots e um player junto comigo. Então bora lá. Cadê? Meu Deus do céu. Monster Attack Birds. Os monstros atacarão os pássaros. Bora lá. Vamos lá. Vamos atrás dos pássaros. O pessoal não está nem aí. Vem para cá tio. Vamos atrás do... A Daisy ela vai mostrando o caminho exato onde está a fera galera. Tipo é como se fosse um cão farejador. Onde se você seguir ela já mostra o caminho exato da fera. Eu não estou a fim de atacar os bichos. Eu quero encontrar um monstro maior galera. Bora lá. Vamos por aqui por cima que aqui é questão de sucesso. A fera já está ali na frente que eu sei. Ok. Os pássaros. Os pássaros. Onde está? Onde está? A fera aí galera. Essa fera nós vamos conseguir matar ela tranquilamente porque ela não é um player galera. Estão os atingindo no trânsito. Se fosse um player ele já estava atacando a gente galera. Ela já saiu do campo de força. Vamos dar aquele apoio. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Por aqui a gente vai conseguir passar. Vamos conseguir passar sim. Vem cá, ferinha. Vem cá, coisa linda do tio. Vem cá, vem cá. Vamos matar, vamos lá lá. Matamos a fera, galera. Matamos a fera, conseguimos derrotar. Logicamente que isso daí era um NPC, no caso, controlado pela máquina, galera. Nossa, mas em si, eu queria estar mais falando para vocês aí sobre o jogo. A gente vai liberando alguns attachments. Estou no level 1 ainda, galera, porque está muito complicado de achar sala. Temos a performance da arma e tal, quantos pontos eu fiz e tal. Pessoal, demorou um pouco aí que eles encontrou alguns players, entendeu? Então ficou meio complicado. Agora eu vou estar voltando aí. E agora, galera, são dois players a mais que entraram na partida, sendo um player junto comigo e o outro player, galera, controlando a fera. Aí, fudeu, né, galera? Bora lá, vamos se divertir aqui com o jogo. Mostrar um pouquinho o que o jogo tem a oferecer. Eu vou ver se eu consigo trocar de classe, galera, porque aqui dá para a gente estar trocando a classe, né, no caso. Vamos cair aqui. O jogo em si não é ruim. Ah, eu não quero ir de sniper, galera. Esse é o problema. Eu não gosto de jogar de sniper. Nossa, o bicho já está pegando lá na frente. Já está metendo o sarrafo no Lucas já, galera. Porque é a fera que está junto aí com a gente. No caso é o Lucas, que é o player, né? Então ele tem que dar um jeito aí de sobreviver agora ou matar a gente. Só que, infelizmente, galera, para quem está jogando de fera, é foda. O cara tem que manjar muito, porque não é tão simples assim você chegar... Opa, jetpack... O que tem a ver isso aqui? Ah, apareceu o A, mas tudo bem. Bora lá. O cara tem que manjar muito, porque, meu, eu joguei de fera umas duas ou três vezes. Se os caras estiverem bem sincronizados, estiverem jogando de boa, todo mundo tranquilo, eu estou falando dos hunters, que no caso são os personagens que a gente joga, falar para você. O cara consegue fazer um regaço contra uma fera gigante. Mas tem que estar sincronizado, né, galera? A fera está por aqui. Onde é que ela está, velho? Cadê? Cadê a fera, velho? Vamos lá, ó. O Lucas está correndo da gente. Não corre não, Lucas. E essa marca aqui é onde a fera passa, galera. Olha lá, ela espanta os passarinhos. E ela deixa um rastro. Aonde ela passa, galera. Subiu aqui em cima. Olha que vadio, velho. Olha onde é que ele está. Lá na frente, ó. E essa mocinha aqui fica junto comigo, que no caso é a NPC que a gente acaba controlando. Desde o Sr. Corbis já está indo para o outro lado. Eu vou comer com ele. Tio, a fera não foi para então, tio. E o Lucas já está no estágio 2, galera. Quando ele está no estágio 2... O SILENTO ACTIVATO! Eu estou pronto! E aí E aí Cadê cadê vem cá felinho vem Cadê O que é isso? Vamos lá pra cá a metralha Só que por cima aqui a gente vai conseguir desloçar esse cara aqui Eu tô meio quietinho galera, porque eu tô prestando muita atenção aqui de como matar essa fera aqui sem morrer Porque normalmente eu sempre morro pra fera galera E ele tá indo atrás dos NPCs galera Hunters Wins, matamos a fera galera, mais um gameplay bem sucedido Mais um player morto aí pelos Hunters Galera, infelizmente o jogo ainda tá passando por muitas mudanças O jogo ainda tá basicamente precisando aí de algumas modificações Principalmente no load, que tá muito lento o load Tá demorando em torno de 4 a 5 minutos Eu acho exagerado isso Eu acho que, tipo, você usar um load pra um estágio e pra outro Nesse tempo é muito tempo Mas se você gostou do vídeo, dê like Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo Se gostou muito mais e não é inscrito no canal do Metralha Não esqueça de se inscrever, dar seu likezinho Divulgar nas redes sociais E ajudar a gente aí na divulgação Valeu, Metralha Gamer Tchau Tchau